Passa aquele Proc Proc dos Bagaceira, pode ser? O clipe do Proc Proc Bagaceira no programa do Rodrigão da Parada. Se bora, chama! Com amor e com carinho, é pro que pro que é que é que o gostosinho. Forrozão, os bagaceira, nem melhor e nem pior, apenas diferente. Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir. Vou cair pra cantar hoje, eu vou me divertir. Chegou uma mensagem que a novinha me mandou. E tá louquinha pra gente fazer amor. E passa lá em casa, eu quero te ver. Olha, eu tenho um presentinho pra você. Amém, eu tô esperando pra gente se amar. Hoje à noite a cama vai se quebrar. Afina esse barulho, a gente acorda os vizinhos. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Tem que ser feito com amor e com carinho. É Proc Proc, é cunhete o gostosinho. Afina esse barulho, a gente acorda os vizinhos. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Tem que ser feito com amor e com carinho. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Puxa, meu velho. Deixa comigo. Mais um sucesso com o Rosão, os bagaceiros aí. Valeu, meu parceiro. Bebe Marreitão, pela composição, moleque. Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir. Vou cair na gandaia, hoje eu vou me divertir. Chegou uma mensagem que a novinha me mandou. Que tá loucinha pra gente fazer amor. Que passa lá em casa, pra gente se ver. Olha que eu tenho um presentinho pra você. Também tô te esperando, pra gente se amar. Hoje a noite, que a cama vai se quebrar. Assim desse barulho, a gente acorda os vizinhos. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Tem que ser feito com amor e com carinho. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Assim desse barulho, a gente acorda os vizinhos. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. Tem que ser feito com amor e com carinho. É Proc Proc e é cunhete o gostosinho. E passe lá em casa, que eu quero te ver. Olha que eu tenho um presentinho pra você. Também tô te esperando, pra gente se amar. Hoje e amanhã...